Olá, eu sou Gonçalo Almeida, tenho 14 anos e venho de Cidro. Eu lembro de estar a ver o jogo entre o Tondela e o Benfica e vi o Tondela vencer por 3-2. Então eu comecei a dizer que era Tondelenso e depois eu comecei a ver os jogos de Tondela e começou-se a tornar uma quase obrigação. Então eu comecei a ver os jogos e decidi criar a página. Faz Tondela em 1933 e aí comecei mesmo a tornar fã. É sempre diferente estar a vestir a camisola do teu clube, é algo mágico. Sempre que vem jogar o Tondela a Lisboa eu tenho de lá estar. É uma grande alegria, quando estás a mexer e aquilo aparece lá uma notificação a dizer não sei o que começou-te a seguir. Segue o Tondela, o Filipe Ferreira, o Jota, o António Xavier, o Jonathan Torre, o Jacques Ité e o Tomislav. Eu não ligava muito a futebol, mas comecei a ver o Tondela e pá, foi estranho. Comecei-me a gostar mesmo de futebol. É muito estranho estar a vê-los mesmo à minha frente. Aquelas pessoas que tu vês em campo, na televisão, ou coisas de estarem mesmo a sear à tua frente nos teus olhos. Ainda não, o Filipe Ferreira, o Filipe Ferreira, o Filipe Ferreira. O Filipe Ferreira, o Filipe Ferreira, o Filipe Ferreira. Aplausos Aplausos